Opa, São Paulo. Obrigado. Põe meu telefone no ar, preciso falar com alguém, e nesse instante me ouve também, só o Seu nome não vou revelar. Meu grande amor, me ouça agora. São palavras lindas que saem do fundo do meu coração. Um dia seremos felizes. O amor verdadeiro vence a solidão. Alguém que vive do seu lado, não pode saber jamais o nosso segredo. Te abraçar em tudo o que eu quero, naquele mesmo lugar te espero. Agora desplego meu amor. Mil beijos pra vocês. Não vou revelar seu nome, nem dizer o nome meu. Pois quando ouvir esta voz, logo saberás que sou eu. Peço desculpa aos ouvintes que estão com seu rádio ligado, compreendam o que estou fazendo. E se eu estou chorando, é o desespero de um apaixonado. Não vou revelar seu nome, nem dizer o nome meu. Pois quando ouvir esta voz, pois quando ouvir esta voz, logo saberás que sou eu. Peço desculpa aos ouvintes que estão com seu rádio ligado, compreendam o que estou passando. E se eu estou chorando, é o desespero de um apaixonado.